Música Salve, salve Rapa! Quem vos fala aqui é Fabiano King e hoje nós estamos aqui nessa floresta encantada Estou brincando um bocado Bom, quero falar sobre uma pessoa que não precisa de apresentações Quero falar de Rodolfo Abrantes Certo? Estivemos com ele aqui na cidade do Porto E ele trouxe uma bela mensagem para o canal Santo Remédio Espero que você possa ouvir essa mensagem Olha, Deus é bom Deus realmente tem abençoado Ouve aí, no final a gente volta para comentar mais alguma coisa Assista aí Rapaz, meus irmãos Eu queria compartilhar com vocês o que Deus tem falado nesses tempos A respeito da nossa entrega ao Senhor, a respeito da nossa adoração A Bíblia diz no Salmo 100 que o Senhor é bom Que a sua misericórdia dura para sempre Que a sua fidelidade se esteja de geração em geração Nesse Salmo, nós somos encorajados a servir ao Senhor com alegria A cantar a Ele com júbilo E muitas vezes isso parece uma coisa religiosa Parece uma coisa forçada Você ter que fazer algo com alegria A gente se imagina tendo que pôr um sorriso falso na cara para poder fazer Mas deixa eu te dizer uma coisa Antes de nós cantarmos para o Senhor Ele nos deu alegria Antes de nós pensarmos em servir ao Senhor Ele já nos encheu de júbilos Ele já nos encheu de gozo na alma De alegria no espírito Então por causa da nossa alegria Nós servimos a Ele Por causa da nossa alegria Nós cantamos para Ele É a presença do Senhor Ele é bom em todo o tempo Nós precisamos saber que Ele já estava lá Mesmo antes de nós o conhecermos Ele já estava aguardando Preparando o encontro Antes mesmo da gente saber que Ele viria Saiba, Deus te ama Ele tem uma obra para fazer na tua vida E eu oro para que esse tempo aconteça E que você colhe os frutos desse encontro Que Deus te abençoe, irmão A paz, valeu! E aí gente? O que acharam do nosso convidado hoje? Bacana, né? Rodolfo Abrantes Cara, muito bacana Super humilde Cara que realmente Deus te tenha abençoado extremamente Está aqui alguns trabalhos dele O mais recente Joio e Trigo R.A.B.T. Muito bacana Esse CD E Esse CD aqui Que na verdade é um DVD Com depoimento Do Rodolfo Abrantes Vale a pena Vale a pena Vale a pena Vale a pena Assistir aí Acrãe Que no Acrãe É um DVD É um DVD É um DVD Amém.